Na última sexta, a Lucky foi palco de duas grandes atrações, Samira Show e Romin Mata. Dona de uma voz marcante, Samira Show lidera o forró 100% e inclui sempre no repertório os maiores sucessos da sua carreira. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de ter pessoas que curtem o meu trabalho, independente de banda A, de banda B. Eu sou muito feliz, porque assim, eu iniciei um novo projeto. No início fiquei um pouco com medo, porque eu achava assim, será que as pessoas vão gostar? Mas graças a Deus, o Piauí abraçou, não foi diferente, né? A gente acaba de vir, esse é o nosso segundo show da noite, e ver as pessoas já cantando nossas novas músicas. Então eu fico muito feliz e muito grata ao Piauí por nos receber tão bem. Levando para a Lucky um ritmo irreverente e contagiante, Romin Mata agitou o público com o forró Ostentação, uma mistura de forró e funk. A gente lançou em outubro de 2010 o CD que veio o Carro Pancadão, Vida de Barão, Eu Era Fê e Agora Tenho Carro. E a gente se adaptou muito com isso, a gente implantou uma nova pegada que é o reggaeton, sempre teve um pouco da essência do funk e a galera consumiu de verdade. Então a gente fez um direcionamento para o público jovem do som automotivo, do paredão, e agora esse segmento está muito forte, o movimento da ostentação está em alta, e a gente está cada vez mais focado, porque esse é o nosso estilo, é uma pegada que a gente se adequa muito bem, a gente passa o recado para a galera. Não adianta, quando tem Samira Show e forró 100% e Romin Mata, até quem não sabe dançar arrisca um passo. O que não vale é ficar parado. Para os baladeiros de plantão, uma excelente notícia. Na próxima quinta, tem Chicabana e Léo Cachorrão agitando os terezinenses. E para fechar a semana com chave de ouro, teremos ainda Lucky White 100% Open Bar, que traz direto dos Estados Unidos o DJ Kevin Barnet, além do Double Deck com DJ Léo e Elaine Leonel. Os ingressos já estão à venda no Café Del Mar. Os ingressos já estão à venda no Café Del Mar.